Música Youtube, sou o Jetson Luiz do canal Abelhano da China Galera Trazer um vídeo aqui pra vocês Aconteceu um incêndio aqui na floresta Não na manga nossa Mas que nós passemos a tarde todinha Pastorando ele Pra ver se ele não chegar na nossa manga Então Vou estar mostrando pra vocês lá onde é que até o fogo veio Até onde é que ele veio, ainda tá aceso ainda A gente tem que tomar cuidado Pra que Nós não fiquem encurralados pelo fogo Então quando eu chegar lá no local Eu trago tudo pra vocês Chegando aqui no primeiro lugar É aí Ele veio até aqui Graças a Deus não passou pra nós Mas infelizmente A manga aqui vizinha Praticamente ficou toda destruída Estamos chegando aqui no canto que ele Tava mais forte Tem um canto aceso galera Não sei onde é que é Pode ser já mais longe daqui Mas já tem um canto aceso já Aí ó Não tive que engrajar no momento que ele tava Bastante aceso Mas infelizmente Agora eu tô trazendo aí ó Queimou tudo galera A cerca que tem aqui já era Ainda tem um toque aqui ó Aí como vocês podem ver Olha Tá tudo queimado galera Tudo queimado Infelizmente aqui Tudo queimado Vamos ver que ele passou o rastro de destruição Infelizmente ele queimou tudo Era pra ser o vídeo Hoje da quarta série Só que infelizmente Não teve como nós gravar Porque ia acontecer se enchendo Aí eu decidi me trazer um vídeo pra vocês Aí galera Tudo queimado Muitos bichos morreram aqui dentro Ele passou por uma fúria pra cá E praticamente queimou a mata toda Olha Olha aí galera Tudo queimado Estamos chegando aqui na parte Onde é que tinha um puladíssimo Ainda tem um toque ali fumaçando Tem um canto aceso Eu não sei onde é que é Mas Ainda tem um lugar aceso aqui Que foi o canto que passou mais com fúria Aí galera Tudo queimado Ainda tem um toque Já andou gente pra cá já, olhando Olha aí galera, destruição Olha aí ó, aonde é que ele passou lá Ele queimou tudo, ficou nada Não ficou nada, bora andando aqui Andando pra cá, tem que ter cuidado aqui Olha aí galera Fez metade, não teve como não fazer nada Porque o fogo era bastante largo Então não teve como nós apagar ele Isso aqui é um crime galera Não é pra fazer isso aqui não Acabando com a mata que Deus fez Com a floresta Aí galera Passei uns 4 horas aqui vigiando Vou procurar aqui pra ver se não tem algum bicho morto Acho que não teve não, deu tempo de sair Vamos até ali Galera queimou tudo É triste galera Ainda bem que os fogos descendo não estão igual do ano passado Se tivesse Muito, muito largo ele Muito Olha, ele parou por aqui Ele parou por aqui Aqui galera Ele não queimou mais porque a mata é rala Agora nesse canto aqui Onde eu estou passando Ele queimou com muita fúria aqui Tem alguns bichos de cabra aqui Algumas cabras No meio, no canto que estava passando fogo Eu não sei se elas escaparam Mas Estou seco Que elas tivessem escapadas aí do fogo Vamos sair daqui Porque aqui não é propriedade nossa Já vamos voltar lá pro começo Então estamos ficando de olho aqui Pra ver se não passa pra manga nossa Aí galera Destruiu tudo O fogo tem a mais de 500 metros de largura Mais de 500 metros Muito longe Muito E de largura Era muito comprido Aí Galera Galera não faça Isso aqui é um crime Pra quem faz esse tipo de ação E muitos bichos morreram aqui Muitos Copim, formiga Cobra Peba Morreu tudo Tudo morreu aqui O que não conseguiu escapar do fogo Morreu tudo Morreu tudo Tudo queimado Tudo queimado Aí ó Tudo queimado Vamos voltar lá já pro começo Vou ficar aqui muito tempo não Ali da frente já tem fumaça Já andou gente pra cá já Depois que passou o fogo Era pra mim ter gravado galera No momento que começou o fogo Era pra mim ter começado a gravar Mas infelizmente Eu tava postando o primeiro vídeo lá do canal É Vai passar aí no No final do vídeo Na recomendação Pra vocês assistirem Quem Quem não se lembrou ainda dele Vai tá passando aí no Nas sugestões de vídeo aí Na tela Pra vocês Clicarem em cima Esse direcionamento lá pro vídeo já Amanhã já tem vídeo de novo Ou então hoje de tarde Se esse daqui postar cedo Eu Eu começo a gravar Hoje de tarde Eu vou gravar hoje de tarde E se esse daqui postar cedo no canal É Eu vou tá Colocando o outro já Pra ir postando dois vídeos hoje Caprichados É pra vocês Sei que aqui a destruição Foi totalmente insana Olha aí galera Tudo destruído Tudo Muito destruído Daria pra não ter gravado também O vídeo lá No outro lado Na manga nossa No ano passado Quando o fogo destruiu Uma área de Mais de 500 metros de largura E o fogo foi insano Insano mesmo Tá passando ali galera Eu acho que ele vai Querer se acender de novo Então nós temos que ficar atento Tem que ficar atento Para que Ele não venha passar pra outra manga E causar outra destruição O pedaço que tem a cerca aqui Onde tem muitas cabras O fogo passou Nós abrimos um buraco Para as cabras passar Não sei se elas conseguiram escapar Mas Foi isso Então bora galera Volta lá pro começo Quando eu chegar lá no começo novo Eu trago pra vocês Estamos aqui de novo Voltemos Estou aqui na nossa manga já Onde é Nosso terreno E vou estar encerrando o vídeo Já por aqui 10 minutos Estão andando aí No canto que o fogo Destruiu tudo E por enquanto Até agora Ele não se acendeu de novo não Então se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no nosso canal Compartilha nossos vídeos aí Se der certo Eu vou estar gravando Mais vídeos hoje Então é isso galera Muito obrigado Por assistir até aqui Deus abençoe vocês E até O próximo vídeo Galera